Bom dia pessoal, a gente está aqui no aquário conversando com a Júlia que participa hoje do curso Caça ao Tesouro, um dos cursos de férias do parque. Júlia, o que você está aprendendo hoje de legal? Eu estou aprendendo várias coisas, por exemplo, a gente foi na praia, a gente teve que recolher os caminhos lentos, também a gente está aprendendo a trabalhar em equipe, a gente está aprendendo como reciclar o lixo e também a gente entrevistou várias pessoas para saber o que elas fazem, o que a gente deve fazer, o que elas não fazem. E o curso é legal? Ele é muito legal, porque a gente pode aprender várias coisas. Ah, está ótimo, obrigada. E a Edna, que é uma das coordenadoras aqui do parque. Edna, explica para a gente quais são os cursos que tem ainda vaga essa semana, são para as crianças de 8 a 11 anos, né? Isso mesmo, temos algumas vagas para os cursos de 8 a 11 anos. Costão rochoso, animais de nossas praias, visitando turna, os peixes dormem. Quem quiser se inscrever, é só aparecer aqui das 10 às 17 horas e até sexta-feira. Obrigada, Edna. Nada.